Depois de matar a esposa Apauladas, o cangaceiro Zé Baiano fixou-se no povoado Alagadiço, município de Frei Paulo, estádio de Sergipe. Zé Baiano afeiçoou-se pelo Alagadiço por duas razões. A primeira era de ordem sentimental, pois estava de olho numa das filhas do amigo e coiteiro Antônio de Chiquinho. A segunda razão era de ordem estratégicas. Haja vista que o povoado ficava numa região de muitas serras e com muitas matas. A rotina de Zé Baiano era a seguinte, extorquia dinheiro de uns para emprestar a juros para outros. Antônio de Chiquinho também devia dinheiro a Zé Baiano, mas não se sabe quanto. Sujeito destemido e conceituado, Antônio de Chiquinho vivia incomodado com o futuro de sua filha, uma menina que corria o risco de ser arrastada para a perdição sem volta. Juntando tudo, o coiteiro concluiu que matando o Zé Baiano resolvia três questões. Seu problema com a polícia, a confusão com a sua filha e a quitação das dívidas. Antônio de Chiquinho tinha um pequeno comércio e era marchante. Já havia sido preso pela polícia pela terceira vez. Em abril de 1936, ao ser solto, ele voltou a alagadiço disposto a matar Zé Baiano. O mais difícil era a escolha de outras pessoas para ajudá-lo, pois Zé Baiano nunca andava sozinho. Antônio de Chiquinho precisava procurar uns quatro ou cinco amigos de sua maior confiança. Estes teriam que ser cabras dispostos, que não fossem se acovardar na hora da verdade. Primeiro pensou em Pedro de Nica, um sujeito valentão e temido naquelas paragens. Ninguém não sabe como já não tinha se tornado cangaceiro. Pensou também em Pedro Guedes, um rapagão enorme de 24 anos. A seleção foi mais fácil do que Antônio esperava. Pedro de Nica e Pedro Guedes disseram que topava. E os outros escolhidos eram empregados de Antônio de Chiquinho. Toninho, o Antônio de Júlia e Dedé de Lola trabalhavam em sua fazenda. E Berendim era seu ajudante de marchante. Escolhido os companheiro, passou-se a aguardar uma oportunidade propícia. Foi quando, no dia 3 de junho de 1936, quarta-feira, Antônio recebeu um recado de Zé Baiano, dizendo que estava precisando de mantimentos. Os de costumes, jabá, feijão, farinha, café, sal, açúcar, fumo, rapadura e querosene. Antônio de Chiquinho e os companheiros chegaram ao baixo logo depois com as encomendas. Ao tomarem conhecimento que os cangaceiros tinham ido para a Lagoa Nova, rumaram para lá. Conheciam bem o esconderijo, que não ficava muito longe. Antônio de Chiquinho ia um pouco apreensivo, pois desde que fora preso, nunca mais tinha se encontrado com Zé Baiano. Além dos mantimentos, os coiteiros levaram também um apá e uma picareta. Perto da Lagoa Nova, esconderam as ferramentas no mato. Apenas Antônio de Chiquinho e armado portavam um parabelo. E Dedé levava um facão metido na bainha, preso na cintura. Deixaram a estrada e seguiram por uma vareda do gado. Logo adiante, avistaram os cangaceiros sentados no chão, debaixo de umas braunas. Zé Baiano e seu cangaceiro de confiança, o demundado, vieram ao encontro dos coiteiros. Zé Baiano estava aborrecido com a demora. Antônio justificou-se, explicando que os seus passos estavam sendo vigiados e tinha sido preso. Não, Antônio, você não tem desculpa. Andou muito má, disse Zé Baiano. Demundado emendou. Como é que você faz nós esperar não sei quantos dias? Tá pensando o quê? Epa, peraí, por que aquele cabra tá com facão? Dito isto, demundado tomou o facão de Dedé e deu-lhe uns safanões, segurando pela abertura da camisa, chegando a rasgar a jabiraca que o coiteiro usava no pescoço. Zé Baiano também queria saber pra que Dedé queria o facão. Dedé explicou que era carreiro e precisava tirar uns paus a fim de fazer uns casins e uns fueiros para um carro de boi. Mas que mentira é essa, cabra? Hoje não é domingo? Ninguém trabalha no domingo? Não é pecado? Disse Demundado. Cortar umas varinhas não é trabalho nenhum, justificou-se o Dedé. Disse Antônio de Chiquinho. Vocês estão fazendo tempestade num copo d'água? Pra que diabos serve um facão? Acho que Demundado não precisava desmoralizar o meu carreiro. É que nós não gosta de coiteiro armado, disse Zé Baiano. Pois eu tô armado, avisou Antônio de Chiquinho. Tô com o meu parabelo. Ora, Antônio, você é meu amigo, você pode. Agora me diga uma coisa, que diabo tá havendo hoje, Antônio? Pro que diabo você trouxe tantos homens? Ô, Xente, e como era que eu ia trazer essas coisas? Eu ia trazer tudo sozinho? Eu não sou jegue, não. Eles vieram pra me ajudar, disse Zé Baiano. Hum, já vi você trazer muito mais coisas sozinho. É que tô ficando velho, brincou Antônio de Chiquinho. Todos caíram na risada. Zé Baiano conformou-se. Afinal, estava entre amigos. Conhecia Pedro Guedes, Toninho e Berendim. Só nunca tinha visto Pedro de Nica e perguntou quem era. Antônio de Chiquinho respondeu que Pedro de Nica era justamente o dono daquele lugar onde eles estavam. Era gente de confiança e tinha vindo para ajudar. Zé Baiano comentou. É, é um cabra forte. Dava um bom cangaceiro. Antônio de Chiquinho aproveitou a oportunidade e observou meio desinteressadamente. Tô notando que você tá com um cabra novo. Eu só conheço da mundada de Chico Peste. Quem é o outro? Zé Baiano respondeu que o novato se chamava Asselino. Era da Fazenda Pulgas, ao lado das Cotias, lá da zona do Gameleiro. E tinha engraçado no bando no dia anterior. Parente de Chico Peste e nascido e criado no Bandeira. Passado aqueles momentos de tensão, todos relaxaram. Antônio de Chiquinho mandou os companheiros acenderem um fogo. Pois ele tinha trazido uma buchada de carneiro já pronta. Bastava esquentar. Tinha trazido também três litros de conhaque. O plano era embriagar os cangaceiros para facilitar o ataque. Antônio de Chiquinho seguraria Zé Baiano. Toninho e Berendim pegariam de mundado. Dedé de Lola ficaria com Chico Peste. Bastava agarrá-los para que Pedro Guedes e Pedro de Nica, que ficavam sobrando, pudessem matá-los. O problema é que encontraram um cangaceiro a mais. Enquanto acendiam o fogo, num astrampo de pedra, Antônio de Chiquinho falou baixo para os companheiros. Tem nada não. Pedro Guedes ajuda Toninho. E Berendim fica com o desconhecido. Pedro de Nica mata tudo sozinho. Alegando que estava fazendo muito calor, Antônio de Chiquinho tirou a jabiraca do pescoço. E depois tirou a camisa. Lutar sem camisa era mais fácil. Tirou também o parabelo e colocou no pé de uma árvore. Como haviam combinado, os companheiros também se queixaram do calor e tiraram as suas camisas. Antônio de Chiquinho abriu um litro de conhaque e foi o primeiro a tomar um trago, para mostrar que a bebida não tinha veneno. A garrafa foi passando de mão em mão, cada um despejando a bebida na boca, diretamente no gargalo, pois não havia copos ou canecos. Só Zé Baiano não bebeu. Quando a buchada começou a ferver, Antônio de Chiquinho tirou a panela do fogo, preparou o pirão e fez o molho com bastante pimenta. Cada homem encheu seu prato, sentaram-se na sombra das árvores e foram comer. A essa altura, já estavam no segundo ou terceiro litro de conhaque. A bebida aumentava o apetite, comiam com ganância, mastigando forte e feito bichos. E haja conhaque. O fato de Zé Baiano se manter sóbrio, não era problema para Antônio de Chiquinho. Porque apesar de Zé Baiano ser um homem grandalhão e corpulento, não tinha força no braço direito, em virtude de um ferimento recebido tempos atrás. Conversa vai, conversa vem, Antônio de Chiquinho começou a cantar uma musiquinha que estava na moda na época. Tinha sido combinado que a música seria a senha para o ataque. Antônio de Chiquinho pôs-se de pé e continuou cantando a musiquinha, meio desafinado. Chico Peste, completamente bêbado, esparramou-se debaixo de um pé de esporão de galo e fechou os olhos. Os coiteiros aguardavam impaciente o momento em que seria cantado o verso da senha combinado. No ponto certo, Antônio de Chiquinho caprichou na letra. Aí o mundo fechou-se. Antônio de Chiquinho e Pedro de Nica voaram em cima de Zé Baiano, ao tempo em que Pedro Guedes e Toinho se atracavam com Demondado, enquanto Berendim se engafinfava com Celino e Dedé pegava Chico Peste. Parecia uma briga de touros. Tendo ajudado Pedro Guedes a dominar Demondado, Toinho deu uma cacetada em Chico Peste que conseguira desvencilhar-se de Dedé. Dedé correu para pegar o facão e Chico Peste precipitou-se atrás dele com o punhal na mão. Aí Toinho gritou, Cuidado, Dedé! Dedé voltou-se e golpeou o cangaceiro no pescoço. Chico Peste caiu. Dedé deu-lhe mais três facãozadas, acabando de matá-lo. E em seguida, correu para socorrer Berendim, que estava atracado no chão com a Celino, e enfiou o punhal no cabra à altura do tórax. Toinho e Pedro Guedes estavam tendo dificuldades com Demondado. Pedro de Nica deixou Zé Baiano com Antônio de Chiquinho e foi socorrer os companheiros. Toinho aplicou-lhe quatro punhaladas em Demondado. Pedro Guedes deu um empurrão e Demondado caiu se estribuchando e arrastando-se tentando alcançar o fuzil. Pedro de Nica acabou de matá-lo, enfiando-lhe um punhal na veia do pescoço. Antônio de Chiquinho havia dominado por completo Zé Baiano, já que o cabra só tinha força no braço esquerdo, pois o direito só servia para manusear o fuzil. Era meio dormente. O cangaceiro esbatia-se no chão e esperneava-se, urrando como uma fera no laço, com Antônio de Chiquinho montado sobre ele, agora sendo ajudado pelos companheiros. A camisa de Zé Baiano estava toda rasgada. A luta tinha sido terrível. O cangaceiro cansado e aflito e molhado de suor implorava aos berros, aos coiteiros que o soltassem, prometendo que nada de mal lhes faria e lhe daria tudo o que tinha. Eu tenho muito dinheiro e dou tudo para vocês. Vou deixar vocês ricos. Eu prometo que vou-se embora daqui para bem longe. Deixo o cangaço. Antônio, pelo amor de Nossa Senhora, me salve. Se lembre da nossa amizade. Quando foi que lhe fatei com a palavra? Pelo amor de Deus, Antônio, não me mate. Antônio de Chiquinho, que era um homem bom, seu coração amoleceu diante dos rugos do amigo. Estava propenso a soltá-lo. E antes que Antônio de Chiquinho tomasse qualquer atitude maluca, Pedro Guedes aplicou uma punhalada no cangaceiro e Berendim outra, ambas na cavícola. Zé Baiano gemeu dizendo, matou-me agora. O cangaceiro tentou se levantar, mas Pedro de Nica e Dedé o seguraram pelas pernas e atiraram-o de novo no chão. Enquanto Berendim lhe aplicava várias punhaladas no peito. O cangaceiro estribuchava de olhos esbugalhado, mas em seguida recebeu mais duas punhaladas de Berendim. Pedro Guedes pegou o facão e cortou o pescoço do cangaceiro. A luta durara cerca de cinco minutos. Em toda parte, a terra estava toda revolvida. O mato estava todo amassado. Sentia-se um cheiro de sangue insuportável. Eram quatro horas da tarde do dia 7 de junho de 1936. Os quatro corpos foram enterrados num formigueiro, onde a terra era mais fácil de ser cavada. Terminado tudo, sujos de barro e sangue, os coiteiros limparam-se com o resto que sobrou do conhaque. A caminho do povoado, passaram por um tanque e se lavaram bem. Só à noite, voltaram para casa. Os objetos dos cangaceiros foram guardados na casa da mãe de Berendim. E combinaram guardar segredo, porque temiam o que poderia vir a acontecer quando Lampião soubesse do fato.